Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Jean Polvilho e estamos hoje jogando Paragorn, que é um joguinho MOBA aí muito legal. Eu tô jogando no Playstation aqui, bem cabuloso mesmo esse jogo, eu gostei bastante. E como qualquer outro MOBA tem todos os negócios que MOBA tem, né? Eu tô começando a aprender a jogar agora, eu vi que o time tava precisando de atirador, falei, opa! Finalmente vou jogar de atirador nesse jogo e isso é bem legal. Mudou o modo de câmera, não sei porquê, voltou o modo de câmera, mas tudo bem. Vamos lá, vou começar com a habilidade quadrada aqui só pra testar mesmo, eu tô indo na botlane. Eu não sei se tem mais alguém ali, parece que tem. Então a gente vai ver, como vocês podem ver o jogo é bem legal, a terceira pessoa, o gráfico é bastante bom e tal, chega a ser inacreditável. Tô jogando online aqui com umas pessoas aleatórias. Eu não sei se tá pegando som, porque eu abaixei o som, porque aqui no microfone é muito baixo, então espero que deixe dano pra eu me ouvir. E vamos lá, né? Como toda MOBA a gente vai farmar, tentar farmar, né? Porque é difícil farmar nesse jogo. Aí, não consegui. A experiência a gente consegue de qualquer jeito, né? Ah, então é assim que você ganha as cartas. Eita, os caras já estão lançando o treino em mim, vamos ver como é que funciona a habilidade do quadrado. Ó, pá, você lança uma bomba, entendi. Esse personagem, se eu me lembro bem, o nome dele é Murdock. Eu até me esqueci. É, Murdock. E ele é um atirador, como vocês podem ver. Beleza, essa aqui é a chamada torre do jogo, né? Tá me focando no momento. Temos um suporte aqui. Ela vai dar suporte pra mim, provavelmente. Se ela já sabe jogar, né? Porque... Eu consegui pegar um ouro. Porque... Se não souber jogar, Ela vai tentar pegar no farm, pegar no skill, pegar tudo, tá ligado? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado aqui. Ele atira, tipo, parece com uma... É difícil mirar, velho. No LoL, é só você apertar com o mouse, né? Aqui você tem que ter uma mira muito boa, tá ligado? E o triângulo, o que que faz? O triângulo é a ult. O triângulo é a ult. Ah, eu coloco uma armadilha ali, ó. Se alguém pisar nela, sofre. Ah, o cara tá me dando muito dano. Muito dano mesmo, ó. Ó. O cara tá chamando pra... Ah, morrer. Ai, que buçanha, viu? Vamos tentar comprar outro item aqui. Beleza, só temos isso. Eu esqueci como é que eu volto pra base. Vamos voltar pro bot aqui pra tentar fazer alguma coisa. Esse jogo é muito complexo, é muito difícil. Eu tô me ferrando aqui. Tem a jungle aqui. Como qualquer outro jogo. O jogo é muito mais emocionante, né? Por ser... Nessa visão aqui, terceira pessoa e tal. Mas... Eu também tô achando muito mais difícil. Por estar acostumado com o estilo normal do MOBA, né? Beleza. Eu vou colocar... Vou colocar uma armadilha por aqui, ó. Se alguém pisar, se ferra, entendeu? Ó, o cara solou o outro ali. Pelo menos o meu time parece ser legal. Vamos aumentar a armadilha porque... Eu não vou conseguir fazer muita coisa além de colocar armadilha, então... Vamos colocar uma armadilha aqui. Será que pega nos mininhos ou não? Parece que não. Importante tentar dar o last hit, né? Coisa que eu não tô conseguindo. Opa! Atira, filha da mãe! Isso! Isso! Não vou dar muito... Não vou dar muito follow-up neles. Que... Nossa, eu sabia! Pelo menos eu ganho suporte ali com o parceiro ali. Como vocês podem ver, eu sou muito noob. Não precisa ficar falando... Ah, Jean, você é noob, você é noob, você é noob. Eu sei que eu sou noob, mano. Beleza, vou pegar esse item aqui. Beleza, pego esse item aqui mesmo e... Boas! Agora vamos pro show. Eu sou bem noob ainda. Esse é o segundo dia que eu tô jogando, então... Me desculpem aí, galera, profissionais. Mas... É tristeza. Tristeza mesmo. Eu vou baixar... Eu vou aumentar um pouquinho o volume aqui do som agora. Pra dar mais emoção pra gente, tá? Vou colocar na metade aqui. Agora acho que ficou muito alto, né? Vou colocar mais baixo aqui. Beleza. Vamos aceitar e voltar pro game... Palau. Retornar. Ok. Vambora que agora é hora do show. E aí, conseguiu um ouro. Olha, tem o filha de uma prostituta da Augusta aqui. Toma! Essa é mais armadilha, por quê? Eu não sei... O difícil é saber o range, né? O range das minhas habilidades, tá ligado? Me preocupar com o meu HP também, é difícil. Opa, tô tomando dano aqui. Aí, chegou um cara atrás, véi. Colocar o escudo ali. Ai, ó. Consegui me defender. Agora eu vou tentar voltar pra base. Já esqueci como é que volta. Cara, o cara tem tantas portões em mim. Eu não faço ideia como eu vou voltar à base, véi. Como eu volto à base? Alguém me ajuda. Eu lembrar... Options não é... Ah... Eu não faço ideia, véi. Me ajuda. Como eu volto à base? Eu tenho que perguntar pro meu amigo. Quadrado, triângulo, bolinha, x... x pula. Ah, eu tô atendendo mais nada. Pelo menos eu tô mais curado agora. Beleza. Beleza. Eu tô atendendo mais nada, viu? Eu tô tomando um mini-choque aqui do fonte. No meu peito. Beleza. Beleza. Beleza, eu tô bodando aqui, desculpa galera Viajando a maior nerd aqui Nossa, a torre vai demorar demais pra ser destruída, meu irmão E eu sozinho aqui, tá tendo treta ali, eu vou lá olhar o que tá rolando Só eu aqui, velho O que que tá rolando? Todo mundo no meio Beleza, cara Batei, eu sou muito bom Minha mana tá baixa, cara, como eu posso recuperar minha mana? Ajuda! Ah, tá destruída não O bicho sumiu Não entendeu mais nada, irmão Como que eu entro no chat? Onde seria essas torres, meu irmão? Deixa eu ver o que que é Essa habilidade de fada, afinal Ah, imagina que ela anda, eu tenho 50% da velocidade de deslocamento Ah, morri! Droga, tô morrendo muito Ah, não sei, gente Matei um, morri três É, tem o cara que tá fedado ali, hein O nosso amigo Ah, não Nosso time tá ganhando É só não pesar muito eles Que vai dar bom Eu espero Beleza, vambora Que agora é hora do show Cada boneco Corre de uma maneira diferente Isso eu achei interessante Mas tá dando treta ali, ó Eu tô com o ult Não, não era pra cá, velho Que boa O cara solou Ah, esse cara é top Esse cara tá suicidando também Sou sem mana nenhuma, meu irmão Agora dá pra destruir essa torrinha, hein Olha aí Olha aí Olha o cara teleportou, velho Não me foca não, não me foca não Não, não me foca não